Nesta última quinta-feira, a escola IEC realizou um dia de ação de graças com uma celebração e comemoração ao Dia Mundial da Paz. A participação dos alunos sobre orientação das professoras Celita e Nilza tiveram como eventos teatros, danças em prol a data. Fora o tema paz, foram citados outros itens em ação ao Dia de Graças. É o som de uma palavra, é a visão de uma montanha, essa água que nós temos, apesar dela estar indo embora, mas temos que dar graças a Deus por ela estar junto com a gente ainda. Então, nesse sentido, nós fizemos um trabalho com a sexta série e que foi apresentado. A Celita coordenou, só que não estava presente no dia, porque ela estava também fazendo essa ação de graças no Santo Antônio. Uma importante iniciativa realizada pelos professores e alunos com a conscientização dos mesmos, no sentido de muita paz. Com tantas guerras e violências que vemos hoje em dia, a data mostra aos alunos o verdadeiro sentido da paz. É muito importante por desenvolver no aluno a valorização das pequenas coisas que nós temos ao nosso redor. Então, não só ver as partes ruins desse mundo de hoje, mas valorizar muito as pequenas e as grandes coisas que nós temos também. E parabenizamos a Escola IEC por desenvolver este trabalho com os alunos, que é muito importante para a vida de cada um e também para todos nós. Vanessa Souza, para o Jornal TV Repórter. A CIDADE NO BRASIL